Se o bicho tem conexão de 50 MB, eu quero transmitir até o menu inicial do Xbox. É que hoje eu moguei umas configurações que eu vou retirar e quero ver se vai funcionar. Inclusive eu mandei um convite pra mostrar, você recebeu? Eu vi, eu vi lá. Vi. E você curtiu a minha página. Sim, e eu mandei um convite pra você ser tipo um administrador com a minha Twitch. Isso eu não vi não. Vou dar uma olhada depois. Ah, eu acho que era tudo o meu e-mail e eu apaguei. Deixa eu ver. É, fi. Ah, do Rafa, do Rafa, que jogou... jogou três... O Rafa jogou três vezes, três vitórias e nunca mais jogou. Ai, cara. Meu, cadê o lixo, velho? Mano, eu já nem me preocupo mais com essas paradas, velho. Também não. Já subi tantas vezes de level que eu já fico puto já. Mano, eu era ouro, eu era ouro dois, velho. Aí fui jogar com os caras uma vez, fui caindo, fui caindo, fui pra bronze quatro. Eu falei, nunca mais jogo no ranqueado. Só voltei a jogar agora. É, o meu ranque não é na versão passada era bugado. É, então, agora eu tô jogando com os caras, né? Os caras magia. A vez que eu caí foi uma vez que eu joguei com o Adriano, velho. O Adriano e uns outros caras, velho. Puta, mano. Os caras só roxavam, toda hora perdia. Puta merda, velho. Adriano é figuraça, velho. Adriano é um doido, velho. O Rafa achando que o Adriano tava imitando ele, velho. Puta merda. Agora você imagina, no mesmo time, Rafael e Adriano, velho. Os dois falando enrolado, vai ser embaçado, entender. Nossa. E, tipo, tem... Adriano não gosta muito que fale da voz dele, não, velho. Ah, mas também tem um moleque lá que fica zoando ele, né? Como é que é o nome dele? Osama? Não, não é Osama. Osama quase não zoa. Tem um outro que tem voz de molequinho, velho. O Vitor. Acho que é o Vitor. Que tá com o Ilionka. Isso! Esse mesmo, velho. Puta, coit... Aí, mano, eu fico... Até eu fiquei puto, velho. Não, velho. É porque é moleque também, né, velho. É. Não, o Adriano é muito gente boa, velho. Nossa, toda vez que eu jogo ele, eu rachubico demais, velho. Ele é muito engraçado. Ele pira quando os caras fazem t-bag, velho. Fica putão, velho. Mano, ele fica louco, velho. Fist-bag, não sei o que mais. Fist-bag em mim. Fist-bag? Fist-bag. É, ele fica molado, velho. Aí os caras ficam pro lado. É, cara, 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 cara. E agora esse fita-puta vai ver? Agora esse fita-puta vai ver. Fist-bag em mim. Fist-bag em mim. Fist-bag em mim. Vai, puxa aí. Tá todo mundo com... Tudo mundo com a tia aberta aí? Não, o meu não tá não. O do Rafa nunca tá, mas é... Funciona, moderado né Rafa? É, o meu tá... Tá restrito Ixi, tá restrito Ah, mas não funciona, não funciona Rafa quando a gente puxa assim? É, ontem foi normal né Ontem o carro funcionou normal Tenta puxar mais uma vez aí, vê se vai Tempo que a gente... Oxi É, os cara vai logo no Burger King Nem convida os meus Eu nem comi a pizza toda O cara tá dormindo ainda né O cara tá dormindo ainda né O cara tá dormindo ainda né Aí Rafa, você não queria jogar no mapa novo? Aí ó, pega os pixels agora Eu queria ver o pixel e os cara no mapa novo Então, dos cara aí, o do Facebook, o do Neto Pode vir à vontade Véi, desconsiderem A primeira vez que eu tô jogando de Frost é hoje Ai sim, só com a doze né, monstro Eu queria jogar com a Valkyrie Acho que eu vou comprar ela É brabudo Boa Rafa, boa Rafa, boa Rafa Boa Rafa Pera aí, pera aí, pera aí E o problema... E o problema... E o problema é que o tiro da... o tiro da Frost vai ser difícil Pra ver Aí ferrou Pegou logo a Magnum é montar barricadas na sala para proteger o container biológico cadê o rafo, cadê o rafo rafo volta aqui rafo ninguém tem voca, ele é ilhão barrei mesmo deixa eu aumentar o volume deixa eu aumentar o volume do jogo aqui, se não eu não ouço nada sério? eu já meto logo uns fones no volume bom aqui eu também vou ter que maratar que eu to de frost um drone localizou o container biológico peguei um drone caraca tem muito drone aqui vei se é louco eita to tomando pipoco já aqui vei os caras estão ali desse lado ai to buscando o carpinteiro na parede do lado de la pinga com meu pingo eita preparando barrigada o que? o cat disse que eu abaquei aqui o cat disse que eu abaquei aqui o cat disse que eu abaquei aqui quebraram quebraram a portinha ai acho que foi a janela não foi? foi janela foi janela pera ai aqui ó to aumentando bala já é então 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 no rapel rapelvis entrou em se entrar ele vai vai gritar ó ó atirar em mim a da onde você ta não ia dar mesmo não nossa que susto Rafa é maluco tem marca ai foi eu foi eu foi eu passou passou pra la ta pegado aqui perai ah tomei bocão ta na alma slide beleza beleza blackbird 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 matei ele cai Rafa vem aqui no cantinho voa 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 entrada de novo entrada de novo né ultimo ultimo ó treve o outro quieto Rafa, marca aí, marca essa lei que eu já volto. Dá uma costinha nesse cara aí. Nossa, tá ali onde eu morri, tá ali onde eu morri. Cê viu? Ah, tá aí, na direitinha aí. É, na esquerda, na verdade. Eu ia dar umas costinhas nele, mas... Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai a cara, meu. Ô Cadu, para de ficar vendo minha câmera aí e ficar me zoando, seu safado. Puxei que nem um maluco nele. Ah, só um tirinho só. Tive que colocar uma outra música no vídeo lá, ô Neto. Tava dando pau demais aquele vídeo lá. É, cê falou. Mas tá decente o vídeo fazendo, cara. Mudei. É... Eu queria trabalhar com o editor, mas não dá dinheiro, então resolvi trabalhar com o informático mesmo. Posso até viajar. O bot vê se é nisso. Oh! Os caras já tão... Já tão falando pra mim que vai ter um projeto na Califórnia. Essa carta quer me mandar. Eita peste. Aí cê vai morrer lá. Imagina, né? Muito bem. Container biológico localizado. Califórnia, pio. Imagina. Fiquei a espontar, né, safado? Esporta o lixo aí, ó. Esporta o lixo aí, ó. Esporta aí, esporta aí agora. 5 segundos. Vá até o local do container biológico. Eu vou... Já vou abrir aquele thermite ali. Suave da nave. Abriu uma câmera... Opa! Lá embaixo. Tá tranquilo. 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 Só vamos. Mas a última vez cê... Cê viu que foi bom, né, Alex? É, cê lembra, né? Eu gravei, eu gravei. Fica gravando, cê é um otário, velho. Meu bocão cê grava. Agora, quando eu dar o bocão cê não grava não, né? Não. Beleza. Peguei outra... Peguei as três thermites. Só vamos. Eu vou... Eu vou... Sim senhor. Marca aí que eu vou abrir aqui. Ó. Ó, ó. Ele saiu. Acho que não. Fica ligeiro com os rushes... Os caras... Fica com os rushes aí. Grande. Falei? Valei. Peraí... Peraí que eu vou ficar aí, o Orkut com cê também. Ah, mano. Onde ele me matou? Onde ele me matou? Aguentei. Aguentei. Peraí que viado, velho. Abriu só um cantinho nesse... Da onde cê tomou o bocão? É lá de dentro? Ah, mas que lixo. Morre de graça do meu ódio. Tomou tiro pra cacete. Já vi já. Onde é a câmera? Olha lá, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Cê passou e não viu, mano? Foi mal. Eu não vi, eu não vi. Na minha câmera não, eu não vi. Até pulei aqui o câmera nosso. Aham. Não, tem um, tem um poce aqui. Ó, C4, ouvi C4. Fala aí. Cadê ela? Tá aparecendo o drone lá. Sai, sai do drone, sai do drone. Vou ficar do drone. Ó, meu drone do lixo, meu drone do lixo. Meu drone do lixo é Izzik. Epa. Epa. Aí, ó, foi, foi, foi. Hum, não. 12 é osso. 12 é osso demais, né? Foi nem mirou. Nossa. Foi nem mirada. Foi nem, não, precisa nem, não precisa nem, não precisa nem de escopo, velho. Só nada. Ridículo. Do Keston? Puta, cê curte o MP45? Nossa, eu não consigo gostar dessa arma nem ferrando, velho. Não consigo gostar dessa arma nem ferrando. É só o C e o Serginho, né? Beleza. Eu não vou nem, eu não vou nem, eu vou só jogar o colete e ficar assistindo, então. Vou ficar deitado no chão assistindo. Caiu. Cara, tava só... Rafa, tá aí ainda? Cê tava falando no Budo? Não, tava falando lá ainda não. Tô quieto mesmo. Ah, bom. Beleza, aqui é bom. Não, vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Isso. Eu acho que sim, velho. Feio. Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Carrinho pra dar um... Dá um palco aqui, hein. Oxi, que carrinho bugado, velho. Ó, motário. 10 segundos e contando. 5 segundos. Tá, vou jogar agora, ó. Tem carrinho me avistando aqui, ó. Tem carrinho me avistando aqui, ó. Vai, vai, vai. Canela bloqueada. SBA preparado em apóstolos. Plantando interceptador. Tá onde, embaixo? Embaixo? Janelinha, né? Cadê? Abri um pix, aqui, ó. Olha. Aqui, ó. Aqui, ó. Galera. Tá bom. Só que eu tô ganhando lá. Calma, calma. Alisson não veio pra cá, não. Não? Beleza. Cuidado, cuidado. Tem um aqui, ó. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui no fundo, aqui. Não, não. Fica, fica no pix, seu preto. Mas não dá cara, não. Ah, é pra ficar aí perto de você? Beleza. Não, é pra não dar cara. Não fica aqui, eu falei errado. É, a linha aqui tá de boa. Ó, eu tô subindo lá do outro lado. Marquei esse cara, véi. E pelos... Pelos fundos aqui não entrou ninguém, véi. Tá avisado. Ó, bem. Aí, cara aqui, cara que eu... Ah, é. Boa. Foi eu que abri aqui, tô aqui, tô aqui nas costas de vocês. Aguenta aí. Fui avistado. Caraca, cadê... Eita. Eu também, eu também, eu também, eu também. Eu também. Buguei também, buguei. Foi normal. Bugou todo mundo, bugou todo mundo. Rafa, aí no buraquinho, o cara tá lá. E aí, ô Neto, tá de boa aí? Resta um agente inimigo vivo. Boa. Inimigos eliminados. Uma aliada bem sucedida. Boa. Esse pixinho aqui é bom, mô. Nossa, sacanagem, rapaz. Você acha bonito isso? Você acha bonito isso? Isso aí é trairagem, véi. Não. Vida fácil, hein, Neto. e isso tem dois cara velho oxe os dois entro agora vamos lá em rush rush de pistola oxe os braboleta em que apostar que a gente vai perder essa neto é otimista pra caramba né você precisa achar o container biológico você pode terminar aqui costura cOff volta um Well your É que eu tirei tudo gelado e esqueci o congelador, velho, que merda. Pior que... Não, pior que agora... Então, pior que agora que eu tô lembrando, eu esqueci o frango também, velho. Puta merda, esqueci tudo. Que isso? Come frango... Come frango sorvete pra você ver, velho. Que delícia. Container biológico localizado. Prosseguir até a sua localização. Próximo preparado, ó. Então, bora. Oxe, tem até infra aqui no bagulho, ó. Infra vermelho na pistola. Bora a boleta. Que isso, hein? Que isso, hein, Neto? Pra que isso? Suspender a proteção... Nossa! Nossa! Ai, ai. Meu Deus! Retardado, velho. Caraca, olha isso, velho. Oxi, como assim? Oxi! Oxi, te roubou aqui o can do coitado, velho. Não, velho. O jogo beneficiai as melhores, velho. Mas não teve... Não teve morte aqui, Axon. O cara ficou vivo ainda. Teve, pô. O Orkut se matou na facada. Não, não. Ah, o Kaka... Ah, o Kaka com zero morte. Ah, entendi. É. Entendi. É, o... Você matou na hora que já tinha ganhado... Ganhado já no... Mas apareceu uma morte. Não, tá um... Não, o Evil Mind quer sem eliminação nenhuma. Ah, não. E Kaka com uma morte. É verdade. Não, tá com uma eliminação. É verdade. É verdade. Sei lá quem entendeu. Sei lá o que aconteceu, então. Eu não entendi então o que aconteceu, não. Porque aqui o de faquinha foi... Quem tava com o Bucky? Quem tava com o Bucky? É você, Narciss. Cadu. Fui eu. É, você que tava atirando em mim, né? O... O miserento. Porra. Cadu é em mim? O Cadu. O Cadu é muito traíra, velho. Ele atira e fica dando risada, tá ligado? É, velho. E pra quem atirou e saiu. Mas eu vi que eu... Eu não came over que era o Bucky que tava atirando. Ele fez isso uma vez comigo. Ele atirou em mim, sabe que eu nem atirinei nele. Ele falou, não, você atirou em mim? Ele falou, não, cara. Tira sim, safado. Tira sim, velho. Ele ative. Aí, ó. Ó, Rafa, Rafa, Rafa. Vamos fazer aquele teste do navio agora. Talvez se os caras falam. Com a S, né? É, o Neto mandou o vídeo pra mim. O Neto também manja. Eu vou com a S só pra fazer o teste. Eu tentei, mas não consegui não. Depois eu vou na personalização. Deve ser o que eu sei. Eu vou fazer agora, filho. Quer nem saber. Eu vou gastar munição só pra isso. Nem vi. Putz! O Arrocha. O Arrocha e o Ale, mano. Os dois jogaram pra caramba, velho. Nossa. Mas eles... Mano, esse Ale joga muito bem. Mas isso vai ver a bugada, não é? Eu tenho eleição. Vai ver a bugada. Putz! O Benflow também, velho. Putz, tá merda. A gente vai tomar... Esse time é osso, hein? Esse time aí tá osso. É. Vou até sentar direito aqui no sofá. Eu já joguei com esses... É, eu já joguei com esses três. O Benflow, o Ale e o Arrocha. Sério, louco. Eu de imóvel. É, eu acho que não vou gastar minhas, não, velho. Mas eu tô curioso pra ver o cara gritando, velho. Precisamos encontrar a bomba. Isso é o Benflow. Ih, sério? Ah, velho. Reperenciava o jogo. O cara tem que resolver essa parada, velho. Se bem que eu vi que a atualização de amanhã vai resolver essa paradinha. Vai que tem a atualização amanhã, né? Vai. O cara me deu uma bala só com a... Com a Diggle, você é louco? Nossa. Nossa, é uma bala só. É uma bala só. Tô falando, esses caras é maluídos demais, velho. Tá onde, velho? É lá, é lá no outro. Nesse outro aí, retão aí. Tá aí. Já te viu, já. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cuirado com a frente. Não ouvi nada. Puxi. Não ouvi nada, não, velho. Deixa eu tirar aqui. Puxi. Aí! Eu ouvi. Falou, velho! Puta merda! Falou? Falou? Falou, velho! Falou, velho! Corre, corre, Berg. Corre, que é... Meu Deus, velho! Que bagulho louco, velho! Eu vi, eu vi! Tem câmera aqui, hein? Nossa, quase eu tomo um headshot aqui, aqui, de Rafa... Opa. 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 Rafa, um pedaço. Ah, ele fechou o jogo, posso crer, né? Mas, o jogo não tem nada a ver com o grupo, não. Não, então, mas é porque ele fechou o videogame, né? Pra poder resolver o bagulho, desligou o videogame, né? Eu tenho que desligar o videogame, do jeito que é louco. Cuidado, Ricardo, me espontaram aí. É, tem câmera da Valkyrie. Mas eu já quebrei, mas me espontaram. Tem mais uma, que eu quebrei todas as câmeras. Inimigos à vista, corre. Como você tá enxergando errado? Quase peguei, quase peguei, dei uma miada nele. Carga de munição pronta. Peraí, mas deixa eu chamar a condição pro grupo. Oxe, eu tô maluco, velho. Ah, não, velho, não era pra ter feito isso. Não, velho. O inimigo foi protegido novamente. Carga demolidora preparada. Ah, parceiro Que burrice não Ai caraca Ah, um agente aliado restante Eu não queria que o pessoal não Tá lindo Tempo esgotado Uhuuu Eu miei demais essa 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 Valkyrie maldita Pô, não deu pra perceber não Tomei só um bocão Deu pra perceber não, só tomei um bocão e nem vi da onde Não, eu tomei Não, porque tipo tinha porta quebrada Foi mais que o mesmo Ah, entendi Ah, o time do Baggi ganhou hoje Na Factory Sports Tava transmitindo na Twitch Como é que é? Como é que é? Ah, na, na, na A hora que você desce o tiro e voar pro B Voar pro silenciador O silenciador é a bala O silenciador é a bala João Tem dois Tô indo lá Não Não, porque já entrou um cara O silenciador está pronto Acharam uma bomba Preparado pro ataque Ih, entrou A do Recruiter Obrigado por avisar, hein, Cadu, maldito Me tirou 50 de vida, velho Tá de brincadeira Me tirou, me tirou a mesma coisa Olha onde você tava Que vagabundo Que vagabundo, velho Não, não é safado Vagabundo Pilantra Ah, não tem nenhum do Baggi Nossa, Cadu Cadê você, velho? Deve precisar aprender a nunca mais fazer isso comigo Ó, ó, ó Vou virar na cabeça Vou virar na cabeça Ó, fui avistado aí, ó Olha, fui avistado Nossa, eu pensei que os caras já estavam atacando Um, 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 um Tá aberto Ai, ai Boca, ó Nossa, gente Que delícia, hein Facilei Nossa, vou ter que descer mesmo Não, os caras já vai ruxar aqui, já era Já ruxou aqui em mim Nossa Ah, velho Eu não vi o cara ali Aliados eliminados Cara, como que esse cara me matou, velho? Eu pensei que ele ia fugir, eu cheguei atrás dele Ó Ó Bicho babuleta É o bicho brabuleta É a última aqui, calma Pra gente perder Kaique Vai dormir? Não, tô falando a última pra ele entrar, pô Ah, entendeu, entendeu Vai Total e humilhante Aí sim, levantou pra jogar Falei ele que autoriza ele a não ir trabalhar hoje Ah, o Neto chefe, hein Aí sim Que legal Dono da Vianca 10 segundos pra inserção Quem é o Temai, Chavis? Sim, senhor, senhor Cinco segundos pra inserção Fique alerta, seu trone localizou uma bomba Vão por cima O desativador foi protegido novamente Vão nada Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Vamo sim, vamo sim Tô só de brinques contigo É o chefe, eu mando Você manda, eu obedeço Vão lá Manda quem pode, né Manda quem tem juízo Neto, dono da Vianca Queria só um Tem alguém, Rafa? Tem alguém mirando aí? Rafa? Não, pode ir, Ars, carimpo Quem foi que abriu aqui? Quem foi que abriu aqui? Quem foi que abriu aqui? Fui eu, fui eu Quem foi que abriu aqui? Tem gente lá bem Caraca Tempo Gente aqui dentro? Quase tomei bocão aqui Onde cê abriu ali? Não, aonde cê abriu Onde que ele tá mais ou menos, Ars? Eu tava com um drone Ele colocando aí Não faço a menor ideia Ele tá meio que ir pra direita Ah, meu... Meu drone caiu, velho Puta que merda Pera aí, Rafa Pera aí que eu tô dronando Qual que é o banho da Zanark? Pra taparar ele Ele não tá atrás do server, não Ele não tá atrás do server, não Ele não tá atrás do server, não O cara desceu Ah, ele tá na escada, tá na escada Tem um bandit na escada Marca aí, marca aí, que eu vou abrir aqui Eu vi Nossa, que susto, bro Vocês acharam a bomba e eu tô com a ponte ela e é um e oi 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 e vai ter que botar uma dona de eu consigo descer a bem plantar em cabeça da frente está aqui aqui morreu não mais o que está aqui aonde ele me matou aonde eu tava ele está na outra sala eu acho que meteu louco aí tem um pixel aí de madeira planta planta que o outro está te cobrindo planta 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 está na escadinha aqui ó só molitando eu derrubei o ex eu venho na porta aí ai ai nossa o outro estava torto pelas costas não tá procurando ainda o desativador foi desabilitado o desativador foi destruído a missão faria oi 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 o Na primeira semana eu demorei um pouquinho pra acostumar porque eu só comia comida apimentada pra cacete e umas carnes que eu não curti muito não, tinha o estilo da carne, mas depois eu me adaptei ao estilo dos tacos, que a comida básica deles é tipo taco, né, então tudo tem os tacos, cara, você vai, tipo, imagina que as barraquinhas de acarajé sejam mais comum no Salvador aí, aqui tudo quanto é lugar tem uma barraquinha de taco, então eu demorei pra acostumar com o sabor dos tacos e da massa, mas depois eu acostumei também e fiz, esse negócio é bom demais, vontade de comer toda hora, então você só come taco aí, é, a comida básica deles é isso, é taco e as queçadilhas que são, que nada mais é que um taco com queijo e carne, né, os caras levaram na maldade quando eu falei que você ia só comer taco aí, velho, esse Rafa, esse Rafa ele é maldoso pra caramba, mas, mas, a comida é gostosa, cara, o problema é que assim, é, vamos dizer que aí em Salvador quando você pede uma comida quente, você já sabe que é apimentada, né, aqui você pede uma comida, ela já vai vir apimentada, e eles falam assim, eles, sério, aqui você fala assim, é, vem a comida sem pimenta, aí você fala, não tem pouca pimenta, aí você fala, tá bom, já era, se tá bom o que ele falou, você falou, já consumiu a sua alma pimenta, imagina, imagina, e a cidade em Exipe, tipo, é que nem São Paulo, né, igual que em São Paulo, cara, trânsito, grande pra caramba, escracudo, não, é, a cidade, ela é realmente muito grande, e tem os mesmos problemas de São Paulo, tipo, trânsito, é, transporte público, é, é muito lotado, tipo, mas a cidade em si é legal, cara, é gostosa de viver, o clima aqui é muito bom, é, pior que, a mão de obra aqui é realmente barata mesmo, pode escrever, não é projeto, é um projeto da empresa, não é projeto, é um projeto que a gente, contrataram, contrataram a nossa empresa pra um projeto aqui, e eu vim pra cá em fevereiro, dia 18 de fevereiro, acertou, já era pra gente ter voltado faz tempo, mas o projeto atrasou, agora eu só volto no meio pro final de julho, né, mas pelo menos tá morando na cobertura, pra cá, quem me dera, canal de novo, tô mudando tanto de apar... vai de boa, né, nossa, beleza, já fez o taxe, velho, é, não sei o que eu ia falar, ah, bonito, não dá, pô, não, pô, dá sim, tem que pular de bomba, só tem que pular de bomba, uhum, pula de bomba, bate o cu no chão, né, fica logo, paraplégico, mas pelo menos não é tetra, vai dar pra jogar ainda, hum hum, 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 eu odeio, eu odeio, eu odeio o cara que acerta drone de pistola, vei, também odeio, eu não acerto drone, esse cara acerta na pistola, qual foi, localização do container biológico desconhecida, permissão para combater, união contra, eu não vou arrochar, container biológico localizado, atingiu um inimigo, sala dos servidores, só vai, peguei a câmera já, ela não se voltou, mas eu peguei, no terceiro andar, alvo detectado, quem, tati tati, já deu alguém aí, ou twitch, se tiver twitch aí, para nós aí, para quebrar o choquezinho aqui, se eu não tivesse morrido, nossa, tá bom aí, obrigado Ricardo, Tô mal, olha, a janela na van, tá, nossa, olha aí os cara roxando, ai caramba, granada flash, maconheiro, todo mundo não é eu falei falei outra coisa se ela falou que isso é o outro eu acordei a guerra que seria o talento que está aí ele vai avançar é então eu queria que abrisse aqui vou pegar essa tem que matar o Jäger primeiro essa parede aí peguei o Jäger não peguei o band essa parede aí está boa vou pegar a direita é um belo pixel que o cara fez acho que não senão eu já tinha morrido eu está na rua escudo de rifle preparado maconha é um é um é um é um é um funciona é um é um é um é um é bem é um é um é um é um Tô com vergonha. Não é muito rápido. Demore. Vamos meter uma Frost. Frost vamos meter uma Valkyrie. Eu vou de... Uhum. Até o final do round de preparação, né? Ah, tá falando do operador, escondeu o operador. Nossa, aí é o osso. Okadu. Okadu. Joga malate aí, pô. Ah, esqueci que eu tô de malate. Cicadu. Ah, eu vim pro drone, meu. Eu queria matar os drones. Ah, meu. Ah, você tiver que jogar com o malate antes? Não, que malate, meu. Oh, já deixa isso aqui aberto aqui. Tem uma... Uma... Uma paradinha louca ali. Não, obrigado. 10 segundos de contato. 5 e contando. Ah, não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí que eu vou aí, calma aí que eu vou aí. Oh. Faltou, faltou... É que eu ia meter uma... É que eu ia meter uma câmera ali. Ah, entendi o que você falou. Ativando câmera. Nossa. Ficou uma bosta. Quero que se dane. Oi? Tomei tiro, 16%. Meu Deus. 16. Vê. Passei, passei esmalte. Valeu. Você tá mal. Só pra garantir, né? Ó, metiu as câmeras aí e não sei se tá bom. Ó, ele tá aí mesmo. É, o Zled tá ali ainda. Tá ali ainda. Entendeu? A parede foi reforçada! 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 Eu também não. Como é que eu acho que ele tá aí indo? Não tá não, tá não. Não tá mais não. Tão dronando. Tão jogando drone. Peguei o drone. Ó, nessa entrada aqui que você atirou ali não tem mais ninguém, viu? Fica tranquilo. Tá só mirando a janela, o Blackbird. É, tá só ele só, mirando. Tá só ele só. Ele tá vindo devagarzinho. Não, não. Ele já tá entrando aqui, já tá na entradinha. Cuidado, Orkutson. Tem um cara aí. Ele tá mirado de longe. Se ele tivesse chegado um pouquinho mais perto, eu tinha jogado C4 nele. Ô, Orkutson. Ele tá debaixo da escada, debaixo da escada. Volta, volta correndo, volta correndo. Corre demônio. Eu derrubei o slag, derrubei o slag. Derrubei o slag, galera. Aonde, aonde, aonde? Corredor ali. Você vai subir lá? Corredor em cima de eu morri. Corredor? É. Lá em cima? Sobe lá, Orkutson. O andar que o Orkutson tava. Ele foi lá, ele foi lá. Eita, peste. Rápido assim. E derrua o slag. Se ele tivesse explodido, você matava, pô. Mas você explodiria, se você matava. Tinha um... Não. Tinha um cara ali do lado. O cara ali do lado ia salvar ele, pô. Só que o cara caiu na minha fronde. E aí rushou os dois na frost. Mas você ia morrer pro cara e o cara ainda ia salvar ele. Queria pegar o Blackbird, mas o Orkutson é fominha, velho. Rushou lá em cima. Não pode pegar. Peguei, peguei. Não, 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 não. Não é isso, não. É pegar na hora do jogo, na defesa. É. Localize o container biológico. Que parece. É. E o Hulk também. Bom trabalho. O container biológico foi analisado. Será? Já era né? Já teve um botão muito do jogo. Mas o Hulk já teve o botão muito do jogo. Vamos jogar nesse lugar. Vai ser essa! Deixa eu pegar na sua neta. Tá em cima mesmo. Ah, não. Tá fechado. Tá fechado. Faltam 5 segundos. Boa, Neto. Faltam 5 segundos. Vai até o local do container biológico. Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Caraca, a gente joga esse moleque direto, velho! Já sempre pega! Tô acampo, carregar, pressa! Boa, Neto! Belo bocão! Pode gravar, viu, Neto? Eu deixo! Tá bom É pão do carregador! É pão do carregador! Sim, senhor! Atrás de mim! Ai... Defenda a sala! Proteja o biocontainer! Atividade inimiga! Forte a proteção! Ah, era pra ter matado esse cara aí, velho! Tá aqui na sala! Ele passou... Ele passou pra cá, ó! Aliados eliminaram as forças inimigas! O Orkutis rouba a kill de todo mundo, velho! Eu tava... Ai, esse cara, velho! Cê é louco! Bicho, fominha do cão, velho! Que isso! Ela ganhou até assistência! Que isso! Matou o Rafa! Eu não matei ninguém! Morri tudo! Ai, velho! Subi mais um level! 103! Só vamo, fi! E aí... Aí sim, moleque! Esse cara é brisa no arco aí, velho! O Saulo tá jogando ainda, né? Um arco da massa! E aí... Olha aí! O cara do arco aí, ó! Tá... Para com isso, pô! Para com isso, pô! Sai desse arco aí, velho! E aí, Alonso? Arco é bom! Arco é bom, meu! Zua não! Já deu comida ao dinossauro hoje! Ô! Aí, Saulo! O Cadu... Pro... Pro... Pro Hugo aí, pô! O Og, você... Jogar! Aí, ó! Veja quando eu jogo! Veja quando eu jogo! Nossa, mano Nossa, mano Quer saber mais de Rainbow Six Só quer saber de Ark Agora Que pau no gringo, véi Vamos jogar Rainbow Six Dinossauro já morreu Há muito tempo Esqueça o dinossauro É verdade Já criou sua casa aí, Zé, mano Seu cercadinho, pá Mano, não faço a menor ideia Como é esse jogo, véi Você pegar pra jogar Você brisa, né Imagino, Cadu Jogar esse jogo Deve ser uma brisa, né Nossa, tá na praia Que nem os velocidades rápidas de morder Meu Deus, véi Essas frases nem combinam, véi Eita, é muito louco Já tá com a arma alta, mano Ó, é Você precisa utilizar seu trono Para localizar as bombas Fique alerta Seu trono localizou uma bomba Os caras estavam com aquele Entralhadora Viratória em cima Lá é uma apelação Que jogo? Ark Ark Aff É o Hugo O Bilado que tá aí no grupo Deve ser amigo do Saulo Os dois É o BC mesmo É, viu O Hugo agora só joga isso aí Passa Papos É o corte Ah, que merga Mas quem é que é que é essa merga Caraca, gente Vocês já tomaram tudo o bocão, véi Sério mesmo Né É o Rafa Ah, mas que porca Eu joguei em mim o bagulho Nossa Mentira, tá mal longe Pega aí, pega aí o O defuser Você morreu também com o Arkil? Morreu, os dois morreram Morreram juntos Não, mas a minha Aqui o cano que o cara me matou Ele nem mirou no Arkil Só mirou em mim Cagou de qualquer forma Um puta buraco É isso que vai ser Ah, eu matei Não, eu chamei pra ficar conversando com a gente aqui Vi você sozinho lá e tal Aí Que não, irmão Que não, irmão Deixa pra ver Só vem Só vem, filho Depende Eu mudo depende do mapa Se for mapa muito close-hand Eu vou pra holográfica Eu vou variando Porque, meu Esse mapa é impossível usar a 2x, véi Impossível É muito apertadinho Você é louco Olha os caras pensando bobeira aí Esse neto é um Eu tava quieto aqui na minha Eu nem sei Eu me esqueci Não fui eu não, pô Não fui eu não Proteja as bombas Preparando proteção contra a mala O ar que é gostoso você pegar pra jogar sozinho, né Vai ser pegar os caras já tudo montado É chato 10 segundos e contato Dispositivo ativado 5 e contando Tapete de boa Vinda as drogas Otário, vem nos botar aqui Otário Otário, otário Só venha Não sei nem onde eu vou ficar Não sei nem onde eu vou ficar Não sei nem Câmera ativada e a falsa Não sei nem onde eu vou ficar Tem inglês Ferrou Ah, os caras manjam todos os aviões aí Câmera ativado O caô tá estudando pra ser piloto Tem um amigo que joga BF Como é que é? Quebraram sapão aí, pô? Não, tem um amigo que joga BF que ele tá fazendo tudo Pra pilotagem mesmo Tem um... Tem um que é Marte lá embaixo Peraí, peraí que eu ouvi passo Vixi, é o Glass, é o Glass, é o Glass Cagão, se subir eu te aviso Pode linsar Ah, eu peguei ele Ah, se subir eu te aviso Tá Cadu, você vai ficar marcando aí? Não, vai Onde que ainda tu morreu? É, marca que você vai aí Porque as costas que eu marco Vai vir o cara aí Isso, marca aí As costas que eu pego As costas que eu marco Pode cacera Meu, não é o... Não, o Glass tá lá fora, pô Então só tem esse aí, o escudo Cadu Cuidado, Alex, ele tá do mesmo andar que você Não fica aí deitado, não Não, é que tem um dois lá fora Ele já me meou Vem, Alex, vem, Alex Peguei, peguei, peguei É o Glass, o Glass tá lá fora, ele me meou Quanto é o meu C4 que eu joguei no explodivo? Como é que é? Será que acertou o meu C4 no alto? É mentira, véi Eu vou andar abaixadinho O Glass tá me tirando demais ali fora Olha ele ali, olha ele ali Ah, morreu Eu vi ele aqui, ó Ele foi remover Ah, por isso Eu vi ele ali no cantinho, ó Olha, fica vendo, ó Olha ele ali, caiu Ia tomar logo um tiraço na cara O vacilão do Blitz de duas costas Foi onde ele foi de costas pra mim Na hora que eu vi o seu bonequinho do outro lado Eu falei, eu acho que ele deu a volta no Cadu Então tá vindo pra minha direção É, ele foi de costas pra mim Pra você Você tá ligado que você saiu no vídeo do Alisson, né? Eu vi no vídeo do Alisson Tem uma partida que você tá participando lá Tá, tá sim Tem um de Blitz, né? Eu vi, ó, só uma bilada Andando agachadinho de Blitz Tá no meu YouTube Fiz uma montagenzinha, né? Tá em cima, hein? Tá embaixo, né? Tá embaixo, guys Tá embaixo Tá embaixo Esse cara tá errando o tira, hein? Correza Você que manda Faltam 5 segundos Nessa ruxada eu sempre sou o primeiro a morrer Vá até a localização da bomba Espera, espera, espera Espera o cara a ruxar Esse é o segundo a morrer O Neto, que avião é esse aí, Neto? Fala o modelo também Tá bom, hein, Guilherme Ah, já sei, Guilherme Aonde, Guilherme? Aonde, Guilherme? Ah, que mentira, na moral Olha, olha, olha Quem foi que jogou a fumaça, velho? Não, a fumaça é de verdade O Smoke caiu Aí, aí Meu Deus, meu Deus, meu Deus Quem errou mais tiros? Nossa, pistolinha É embaixo, é embaixo Matou ele? Eu errei muito o tiro Tava na direitinha, hein? Mas ele deve ter corrido Deve ter corrido Sai não, pô Ele já tinha... Pega Vai, Léo É verdade, é verdade Podia ter cozinhado, né, animal? Pronto, agora já passa O desativador foi recuperado Tá na direitinha, direitinha Esqueça o D7 Boa, boa Vai correr pra esquerda Vai correr pra esquerda Ai, ai Eu te disse Não, mas eu já correi Já mirar Só que até ele soltar Olha, é um de frente Nossa Até de parar de correr Pegar, me atirar É, esse jogo Não dá pra correr Atirando É, esse jogo não dá pra correr atirando É, esse jogo não dá pra correr atirando, hein, Ferrando Ai, os caras estão indo até de recruta, ver Você é louco Você é louco É o pior doze do que tem Doze de quem que você falou? Do Ruth Meu Deus Meu Deus Essa dor é muito ruim, velho Demorou Eu vou só colocar os aparelhos E ficar deitado aqui Assistindo Abre quem tiver C4 aí Oh, bicho babuleta Fechei não, fechei não Eu ia fazer o pixel aqui Não, eu já era Você fechou esse aqui? Você fechou esse aqui? Fechou o meu pixel Vamos, eu já era Esse pixel é tão bom 10 segundos e contato Missão Colocando o tapete de bordo Só mais 5 segundos Os inimigos localizaram uma bomba Preparado a combater Essa aqui Essa aqui Ah, tomou de pistolinha, velho Mentira, velho Não, de pistolinha Pistolinha, pistolinha Aham, aham Coisa pra o trap aí Nem reforcei nada aqui Também Vou reforçar agora Tietê roxar nos caras Mas Ah, estão lá embaixo É o viado ali Serve o viado Blitz subiu Subiu o blitz? Subiu Ah, tá fechado aqui Tá aqui andar Ele tá indo direcionar você Tá aqui Ah, ele abriu um buraquinho no chão Morreu aonde? Olha a mãe Dentro dessa linha aqui Essa linha Deu pra ver Já miei ele pra caramba Ele tá onde? Tá ali, ó Tá bem ali, ó Ah, tá Nossa, como? Ah, velho Se desse pra ver na minha mira Na minha câmera Meu Deus do céu, velho Olha isso Na minha câmera, velho Ah, mano Jogar com ping alto É só tomar bocão Que eu já tô escondido, velho Aí mesmo, né Desce aí, desce aí Na esquerdinha Desce aí, Neto Desce ali, Neto Oh, né Ó, Neto Na hora que eu aparecer aí Eu vou falar pra você descer, hein Fica ligeiro Fica aí, fica aí Tô numa camerazinha marota Esse cara deve tá dando a volta É, pode ser também Do Rafael O Rafael tá com a câmera marota Rafa, Rafa, Rafa Quebrou, vai lá, Rafa Vai lá, Rafa Aonde, aonde? Rafa, não Naquele pixel lá de cima Que você tava brincando Já saiu, já saiu Desce, desce, desce Calma, calma Ainda não, ainda não Ainda não Quando eu falar Você desce Pera aí Quando eu falar Você desce Não, isso Fica aí, fica aí Quando eu falar Você desce Não espota mais não Não espota mais não Não espota mais não Não, não Maluco Aguenta aí, aguenta aí Aguenta aí, Rafa Aguenta aí, Rafa Aguenta aí, Rafa Tá indo, tá indo, tá indo Ele vai passar Você mata Nossa Foi aí que quando o boneco caiu no chão Eu ia, mas aí ia virar bem na hora Eu peguei a tirar Nossa O que eu dei, foi até 360, né Olha isso Você tá no Twitch aí, é isso? Não, por quê? Aqui tem alguém rogado aí, é esse sim Não, então é o Góia e o Rafa, mano Sei que é você É, tem um Tem um cara famoso Tem um cara com equidade Então vou mandar um salve pra ele Manda um salve pra ele aí, mano E aí, mano, salve Manda um salve pro cara, mano Rafa desumilde não manda salve pros assinantes do canal dele, véi Você tá mandando salve, mano Não, mas é você que é o dono do canal, véi Que isso Ah, não pegou fogo mesmo no bolo da Suzano lá, vocês viram? Pegou fogo e queimou pra caramba, mano, cê é louco Só papel também, né, mano? O que, véi? Uma companhia de papel celulose aqui da cidade aqui Papel repórter É, Suzano de papel celulose pegou fogo no galpão lá, véi Morada? Não, parece que não Ó, dois espectadores Tá crescendo aí Continua agradecendo aí, tá crescendo aí É você Como é que é o negócio aí? Aumentou mais um espectador aí É você, tá vendo? Agradece aí Aí sim, mano Valeu aí, hein Pela visualização dos caras ruins aqui Só tem lixo aqui, mas valeu Febendo o setor do meu amigo, véi Que eu vou Mano, 1h20 Ele falou se teve algum acidente? Não, eu vou ver que conseguiram todo mundo correr A tempo É, não quero ninguém ferir Pelo que eu fiquei sabendo Menos mal Tinha uma partiga, hein, mano Que eu quero ir me cega hoje Queria, né? Tinha uma partiga Que isso, véi, tá cedo Tá sim Cego que tá lá no México Ah, mapinha ruim Ah, ó a saideira, Lags Onde que é a saideira, véi? Todo dia a gente vai jogar a saideira nesse mapa, véi Puta merda Sai quebrando que nem um louco, né? Quem é que vai sair, ó, Rafael? É só o Rafael que vai sair ou todo mundo, véi? Eu vou dormir também, véi Preciso acordar amanhã, 5 horas da manhã Vou tentar dormir ali, porque eu tenho um sono Deixa eu ver Eu não tô pensando na report A 16 minutinhos daqui onde eu tô agora, o meu trampo É show de bola Tá bom, hein, dá pra olhar mais cedo Precisamente, segundo o Google O Google Zica O Google Mano, esse jogo tá muito da hora, véi Esse jogo tá muito bom, véi Eu comprei e não me arrependo nem ferrando, véi Muito bom, véi Ó, no jogo Não, só multiplayer Seis contra seis Os personagens são bem balanceados, tipo Dá pra você fazer uma estratégia bem legal Puta, mano, o jogo tá show de bola Sabe por quanto que você goa na Lazares? Quantos? É, o preço de custo, né? O preço de custo presente É... 1,60 É, 160, né? Foi o que eu paguei Não, é for fun, véi É death match, praticamente Eles estão prometendo que vai ter história e tal Inclusive já introduziram uma história com o Wisdom Que é o operador, digamos É, líder de todos os operadores É, lá que tem Que tem lá, mas Mas assim É só multiplayer Seis contra seis É, vai ter competitivo Inclusive o ano que vem Ou seja Parece que tem uns times Inclusive o time da INTZ De Rainbow Six Vai migrar Esse jogo Então Eu tenho negócio aqui, ó O jogo tá prometendo É tipo É tipo um planta versus zumbi, né? Só que com bastante personagens Da hora Como é que é? Eu compro um planta versus zumbi Não dá pra uma? Tá maluco? É, pô É, vamos Bora Oh, ha Oh, ha Tá abrindo mesmo tudo? O cara é do clã do G1 Esse cara que te mata É do clã do Joker É, olha aí Oh, rapaz Você entra e não me fala nada Tá maluco Carregando Tem negócio aqui, ó Peraí que eu vou Estou ativando já É, eu com os pixels aqui Esqueigam, ó Sags Cuidado, Ricardo Sai da frente Ah, vem pra aí, pô Double kill Vai, eu Vai lá fora Vai lá fora Seus quase gags Ah, pegou Já foi, já foi Tava marcando ele Entrei num prefire de monstro Ele caiu Boba de cluster preparada Peguei Pegou Safada Nossa Matou antes de acabar o round Safada Olha lá, vai o Cadu de Tachanka, esse maluco. Parece até gringo. Tá não, pô. Quem que tá vendo o desenho animado aí, véi? Do lado é no microfone. Não, eu ia perguntar se era seu filho, tá ligado? Eu ia perguntar se o filho tá aí do lado. Cadê o Hulk, véi? Vou dar um relógio aqui. Aqui. Tranquilo aqui dentro. Aqui por enquanto. Lebre, nem bom reforçar aqui. Putz, eu já gastei tudo, meus reforços. Eu vou lá em cima não, peraí, peraí. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Eu vou lá em cima, só não sei se vai dar tempo. Eu vou deixar essa aqui. Marca aí o sapão, véi, por favor. Se você quer entrar, eu pego. Pra facilitar pro cara. Cheguei. Ativando câmera. Falta um aqui. Desposicionando o capaço. Aonde que tá focando é pra eu sair? Passa a palma. Melhor abrir o pixel com a arma que é mais fácil. Eita, tô meio cheio, eu acho. Eu só vou mostrar a câmera. Eu vou cuidar dela, vou até pôr mais perto da câmera. Ah, vou abrir aqui, vou abrir aqui, ó. Ai, Caguelo, qualquer reforço não sei se colheria, hein. Eu não consigo implementar chanc aqui, véi. Ai, consegui. Carregando munição. Ok, eu ia abrir o vaso. Esse é mais rápido agora, tá achando? Repondo munição. Escogeu ai nas janelas. Escoge, escoge. Beleza. Tá ainda, tá ainda. Barba negra, barba negra. Mas aí tá longe. Não dá pra jogar essa cola aqui não. É o barba negra. Eu fiz meu estilo bacana o escoge dele. Caralho. Mas aí tá longe. Puta, eu coloquei uma câmera muito bosta aqui, véi. Puta merda. Abreu aqui ó. É, eu vi termite em algum lugar. Derrubei, derrubei. Derrubei a Ares, derrubei o cavalo lá fora. Derrubei. Derrubou? Só que eu roubei, vai terminar. Qual caso vai tomar? Não, só que eu roubei, atira lá, pô. Já era, fi. Já era. Já foi, Rafa. Já foi, Rafa. É que não apareceu esses crenças pra mim? Não? Não. Não mesmo, não mesmo. Matei, mano. Apareceu um bagulho aqui, fi. Mas será que é o mesmo? Será que não tinha rook lá, não? Não sei, eu matei alguém. Eu já matei alguém. É, é o... Eu matei outro alguém então, eu acho. Porque eu taquei o bagulho e ia bater alguém. Ó, tá atirando, tá atirando ainda. Entrou, 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 entrou. Peguei. Um inimigo. Peguei mais um. Nossa, eu entrei, eu peguei. Eu entrei na taxa. Belo, belo spot. Belo spot. Mas foi um belo spot que eu peguei ele. O Gazemele, você pegou, Rafa? Não faço a melhor ideia, Rafa. Eu vou ruxar. Eu vou ruxar, eu vou ruxar, eu vou ruxar, eu vou ruxar. Ah, tá lá mesmo. Tá lá mesmo, Rafa. Ele vai ter que entrar. Rafa, se ele entrar eu tinha vindo. Acho que ele vai entrar não. Entra não. Entra não. Entra não. Eu dei aqui pra ele, mas tá bom. Ah, é, é o que eu roubei. É, é o que eu roubei. Se eu não matei, é o Black Bear. Mas eu matei alguém. Eu matei alguém. 4x4. Você falou, cara, eu joguei a C4 e matei. Eu vi, eu não ganhei esses canses. Mas como que eu não ganhei esses canses? Se eu roubei. Você vai insistir nessa parada. É quebrada que eu vou te cobrir nas costas, velho. É quebrada que eu vou cobrir. Já sai matando. Você e todo mundo tirando na frente. Você falou, Rafa, ele caiu. Aí eu falei, eu acho que ele caiu perto da janela. Entendi. A dublagem é muito louca, velho. Muito louca. Você viu que é uma escolinha dos dois ninhos alares? Não. Que isso é o irmão? É o Enzo e aquele... Kenji e o Enzo. Kenji e o Enzo. É. É. Que legal jogar com aquele perna de pau lá, velho. Perna de pau é o melhor, velho. Nossa, que bosta de pulo. Não, é awkward isso aí. E ele escuta do lado do microfone, tá ligado? É um viado. É. É. Nossa, puta merda, hein. Vá dentro da bomba e desative-a. Meu Deus. Doença. É. Foi. Que eu sou louco. Vá dentro do lado do garro. Ai, meu Deus. Não, não. Não, não. Que eu sou louco. É. Que eu sou louco. pode pode é melhor que é reforçado que o rafo boa Rafa, você tem Breach Charge aí? Não, tenho, tenho, tenho. Abre essa parede ali, ó. Se alguém der pra marcar os caras, marca aí, que eu vou dar de Ashe nos caras por baixo. Dentro do objetivo. Pera lá. Quando eu marcar aí, é vivo. Vem, Rafa, vem, Rafa, que eu já entrei aqui. Aonde, aonde? Tenho, mas não uso não, velho. É lógico, você gastou tudo, pô. Oxi, tem 24 marretadas, sabia não? Ó o pezinho. Ó o pezinho aí, ó o pezinho. Derrubei o cara aqui, a isso. Derrubei... Ah, cê tava onde? Eu roubei o cara e caí. Ai, morri. Meu Deus. Que C4 foi essa, velho, desse cara? Ainda bem que cê não passou, senão eu tinha ficado puta. Oxe, tá todo mundo vivo do outro time ainda? Tá. Não. Ah, caralho. Aliado. Muito me ferro, velho. Eu não uso não, velho. Ó o Neto. É chefe, né? Chefe não usa terno. Já quebrei, já quebrei, Neto. Pode ir. Ô Neto, nasceu direitinho aí, tem uma porta aberta, ó. Nasceu direitinho aí. Dá pra cê ir por fora aí, ó. Entra aí, ó. Vai na moralzinha. Eita, peste de comum. Boca de caçapinha. Nossa, na pepeca, velho. Não é? Só vamos, hein. Só vamos. Que é bom pra roxar, hein. Quem vai de Ruxo? Eu vou de Ruxo, então. Dock. Penojenta. 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 Rafa não curte, não, né, Rafa? Oh, não é bom, não. Que isso, pô. Penojenta. Ó os coletóis aqui, ó. Ó o... Ó o Kaique, já viu aqui o easter egg, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Nossa, essa bomba aqui é ridícula. Ó o Kaique, ó. Tá. Tá, o Kaique, ó. Vem pra cá agora, vem, vem aqui, vem aqui. Tá vendo aqui, ó? Na parede aqui. Esse mapa. Então, esse é o novo mapa. O novo mapa. O novo mapa e o dia da nova DLC. É, os caras da Ubisoft já, os caras da Ubisoft já, já disseram que é verdade. E o melhor é que no, qual que é o mapa, o, qual que é o mapa, Rafa? Que tem o, paradinha lá. Acho que é a casa de campo que é um iate. É, é, na casa de campo já tinha o mapa do iate também. Pegar os drones, hein? É, inclusive bloquearam do, 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 competitivo. Sério. Caraca, tem drone pra dar com pau, hein, velho. O que é de pó aqui, ferrou. Ele é, velho? Eu fui vistado, eu fui vistado aqui. Tem um drone aqui, ó. É, cara, pega o meu lado. Nossa, falta de controle total. Caraca, hein, Rafa, que belo aqui. Não, ali, Rafa. Você tomou, a janela? A janela. A janela. Aqui não. A janela, a bomba B. Sapão. Ó, sapão, Gabriel? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu que to no sapão, calmo. Hum, pão. Meu Deus, velho. Esse cara tomou, tomou um bocão ali, velho. Não morreu. Agora, é que é bem de lá, de lá, de lá, que são um gato a pegar não. Tá, beleza, cê me fala. Me fala, então. Tá, é que agora não dá pra ver não. Discrevi o... Eu acho que... Eu acho que... É o nosso, eu tô no... Isso é bom, hein. Nossa, pegou dois. Ixi, deram o que, deu o que, deu o que. Deu o kill, já. Deu o team kill. Derrubou dois aonde, velho? Direita. Ah, que beleza. Que beleza. Olha naquela janela. Deu as fora onde o cu. Ah, da onde? Ah, entrou, ia. Eu vi isso, viu? Ele entrou na sala, velho. Eu sei, tô ligado. Cê é a cara de cu, dão, mano. Então, ele entrou. Caiu na capa e o Alisson não matou. Não matei, né? Não. Ó, cê viu lá, né? Cê viu queimar lá, Alisson? Não vi. É que a casa é bomba, é que a casa é bomba, queimar. Aqui? Aqui? Não, não, não. Corre do lá. Deixa eu não esconder ele. Deixa eu não esconder ele. Oi. Ah, na parede de casa é bomba. Não, ele esconder, ele quebrou o reforço ali. Peraí, 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 peraí. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Entendi, entendi, entendi. É, não, quer dizer, não é assim? Aí, ó, acaba ali. Peraí, deixa eu esconder, deixa eu esconder, deixa eu esconder, deixa eu esconder. Ah, tá no chão, viado. Mas não é isso aí, não. É o que tava atirando você, é o Temar. Ele ativou. Ó, eu caí aqui, ó, caí aqui, ó. Se alguém puder me ressar. Eu já morri. Cadê o cara, véi? Já era. Você me matou, Neto, viado! Eu não matei você, não, pô. Não? Mas apareceu ele tinha que o filho. Olha lá, olha lá. É, mostrou que você me matou. Você me matou, viado. Neto, viado. Olha esse Neto. É só porque é chefe, acha que pode matar o outro. O cara virando, véi. E é isso, hein. Ficou feio pra nós, hein. Ficou feio pra nós, hein, se a gente perder, hein. Devia ter que jogar mais uma se a gente perder, hein. Antes de dormir. Tá, louco. Ok, Neto. Ô, louco. Eu não entro no louco, Cadu. Hoje não, filho. Cara. Duas da manhã, filho de novo. Pior que você vai acordar, Cadu. 7h30. Ah, vagabundo. Defenda a localização das bombas. O sapão, hein. Vou lá, vou lá reformar o sapão. Vamos, Cadu. Vamos, Cadu. Vamos, Cadu. Vamos, Cadu. Vamos, Cadu. Cadu, Cadu, Cadu. Cadu, 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 Cadu. Cadu, Cadu. Cadu, Cadu, Cadu. Cadu, Cadu. Cadu, Cadu, Cadu. Alguém, alguém espota o seu sapão pra mim, por favor. Ah, um, um tá aqui não. Esse aqui não. Não, não é o falso aí não. Não, é só pra proteger aqui. Vou ficar aqui, ó. Tem outro salsapão aí? Alguém pode me falar, por favor? Já achei outro. Começou, hein, guys. Tá todo mundo marotando? É isso mesmo? Tá. Não tem ninguém na bomba? Legal. Sei lá, velho. Tá na bomba mesmo, Rafa. Alvo em campo aberto. Aonde, aonde? Tá aí tudo aí? Fundinho? Aham. É, no objetivo já, praticamente, hein. Alvo que eu tô jogando. Calcura minha cara principal, Cadu. Calcura minha cara principal, Cadu. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, Rafa. Tá aí. Tá aí, Lá. Eu caí. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu derrudei na fronte. Matei. É, que é nóis, irmão. Fica. Fica tranks. Eu derrudei na fronte. Vocês estão ligados aí? É, mas você sabe aonde? Você matou a mão prena? Sério mesmo? Eu estou entrevistado, velho. Aonde? Tem um nessa sala aí, ó, Alisson. Na sala lá do lado. Os inimigos plantaram os ativadores perto... Atrás, vamos lá. Desativador localizado. Livre-se dele. O que eu quero dizer, mas é merro, Neto. Caramba, eu roubo aqui. Peraí, peraí, peraí. Estou desfusando. Vai, pode confusar. Opa. Desativador desabilitado. Os aliados venceram. Neto, sou uma rouba kill, meu. Eu sou nada, filho. Eu te ajudei. É sim, para. Olha esse Neto. Ele ainda passou. Ele nem passou, safado. Dá, mas acaba com o martelo. É só 24 marteladas, viu? Pelo giro. É. Olha, os caras que revancha, hein, Cadu? E aí, Cadu? Putz, os caras que revancha, Cadu. Caramba, hein, Cadu. Vou ter que jogar mais uma. Aí vai ser house ainda, Cadu. Ah, o viado saiu. Agora vou ter que dormir, mesmo. Não vai ter jeito. Caraca. Não muda aqui, ó. Falou não muda até as horas. Ah, não. Ah.